Estamos vivendo agora o junho violeta, que é o mês de prevenção ao ceratocone. Essa campanha começou em 2018 como forma de a gente combater a principal causa de transplante de córnea no Brasil. O ceratocone é uma doença no tecido de colágeno anterior do globo, que é chamado córnea. A córnea é uma estrutura de colágeno transparente na frente do nosso olho, que funciona como uma lente ótica para a luz entrar perfeitamente ou ser corrigido a algum grau com os óculos. Mas em alguns pacientes acontece que essa córnea fica mais pontuda em alguma região, por frouxidão do colágeno local. E o principal fator de risco que causa essa doença é o fato de coçar os olhos. Então esse mês é voltado para a prevenção do ceratocone e o que a gente orienta é que os pacientes façam consultas regulares, pois os sintomas são muito tardios. O ceratocone inicial não vai ser acompanhado geralmente de sintomas. O paciente vai estar assintomático e a maioria desses pacientes evoluem com a doença durante a infância. É a maior fase de progressão da doença. Então a gente orienta que os pais sempre orientem suas crianças a não coçar os olhos e as levem para a consulta regular. O ceratocone vai ser diagnosticado por meio de alguns exames e em casos mais avançados até para o exame clínico em lâmpada de fenda. Um dos exames que mostra o ceratocone é uma topografia da córnea. O ceratocone como é uma imagem em protrusão da córnea, a gente tem um mapa de releito da córnea, onde a córnea numa porção que geralmente é inferior, ela fica mais protrusa. Isso leva o paciente a ter uma dificuldade de enxergar bem apenas com os outros. E quando a gente diagnostica essa doença, a gente precisa pensar primeiro em parar a progressão dela. Como formas de barrar a progressão do ceratocone, a gente pode fazer o que chamamos de cross-link, que nada mais é do que um procedimento onde a gente coloca vitamina em cima da córnea desse paciente, seguida de um banho de luz ultravioleta, com o objetivo de enrijecer as migrações de colágeno dessa córnea e deixar ela menos suscetível à coceira, por exemplo, ou fatores externos. Isso tem uma taxa de sucesso de 90%. Então, hoje, o cross-link é a primeira medida que a gente precisa tomar em olhos com ceratocone em progressão. Como forma de melhorar a visão dos pacientes com ceratocone, a gente pode lançar mão principalmente de lentes de contato, que são feitas personalizadas para cada córnea. Outro tipo de tratamento importante é o anel endestromal, que são dispositivos de plástico inseridos dentro daquela córnea para regularizar a curvatura e melhorar a visão do paciente com os óculos. E em casos mais avançados, a gente pode lançar mão do transplante de córnea. O transplante de córnea vai trocar aquela córnea fina e protrusa do ceratocone por uma córnea doadora. Então, você que teve diagnóstico de ceratocone, o ceratocone não é para ser um fardo na sua vida. As pessoas conseguem ser felizes, as pessoas conseguem trabalhar, as pessoas conseguem controle, conseguem tratamento da doença. E seu oftalmologista vai ajudar nisso. Você que tem ceratocone pode nunca precisar de um transplante de córnea. Porém, apoie a causa. Doar órgãos é ser gentil com o próximo. Legenda Adriana Zanotto